Meu, 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 meu Lembra que ele corte até o céu, será dali ao fim do céu Pronto para te levar pro céu, foi do fim do céu Tudo que sempre quis vai te fazer feliz, como você faz pra mim O sabor que trouxe, leve, miste, doce, com o toque de jazmim Amo verdadeiro, melhor que brigadeiro, mas poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse, eu ligaria de noite no nosso jardim Quer provar meu mel pra descer a sua boca? Quer provar meu mel e vai me lar a boca toda? Quer provar meu mel pra descer a sua boca? Quer provar meu mel e eu vou te dar Meu mel, lembra que ele corte até o hotel Será dali ao fim do céu Pronto para te levar pro céu, foi doido pro céu Meu mel, lembra que ele corte até o hotel Será dali ao fim do céu Pronto para te levar pro céu, foi doido pro céu Tudo que sempre quis vai te fazer feliz, como você faz pra mim O sabor que trouxe, leve, miste, doce, com o toque de jazmim Amo verdadeiro, melhor que brigadeiro, mas poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse, eu ligaria de noite no nosso jardim Quer provar meu mel pra descer a sua boca? Quer provar meu mel e vai me lar a boca toda? Quer provar meu mel pra descer a sua boca? Quer provar meu mel pra descer a sua boca? Meu, 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 meu Meu, 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 meu